Fala galera, sejam bem-vindos em mais um vídeo do seu vejo urbano aqui pelo nosso canal no YouTube Olha só, você que não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, não esquece de compartilhar também Pois aqui nós mostramos cenas da vida real No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês mais uma captura, na verdade seria uma captura Viemos até um terreno onde, querendo ou não, uma reserva natural de algumas espécies de fauna silvestre E que infelizmente essa fauna está invadindo o terreno de algumas pessoas em busca, adivinha do que? De alimentação, é isso aí Então aqui o vizinho tem um galinheiro que tem lá o pintinho, os ovos que atraem seus predadores, não é mesmo? Então é o caso de um furão que habita aqui nessa região Não tem necessidade de a gente capturar esse animal para levar para outro lugar Porque aí a gente estaria causando um verdadeiro desequilíbrio Quando na verdade aqui é mais um trabalho de conscientização Orientar o morador a fazer a contenção com tela, galinheiro, com diversos outros tipos de material Para fazer a contenção, a barreira natural para esse bicho vir e não conseguir entrar e permanecer na sua natureza Beleza? Vamos lá! Beleza? Vamos lá! Olha só! A ideia aqui é mais conscientização Nós fomos acionados para fazer mais uma captura, uma contenção de exemplar nativo, silvestre Só que chegamos no local diante de uma reserva já natural Onde esses animais já habitavam essa área Então é mais um trabalho de conscientização com os moradores do local Onde precisa ser feita uma contenção no gradil de contenção ali do galinheiro, do morador Para que essas espécies, seja o lagarto de iu, o saruê, o sagui, o furão Qualquer animal que vir até aqui, porco e espinho, não vão invadir o galinheiro Beleza? Então ele me permitiu a entrada Ali aos redores encontrei alguns ovos Outros que já estavam quebrados por ter sido consumidos pelas espécies daqui, nativa E é isso Viva a natureza Viva a conscientização ambiental De que todas as espécies precisam ser preservadas Independente das nossas necessidades e interesses Beleza? Até o próximo vídeo Tchau Tchau